Com um percurso intenso e uma subida de tirar o fôlego, a quarta edição do desafio UGF Cardio Morro da Cruz reuniu mil participantes. Eu estava lá, hein? Partiu da Beira Mar, do Shopping Beira Mar, e veio até aqui a sede do Grupo ND na capital catarinense. Foi muito legal, né? Com um detalhe importante, alguém que surpreendeu a todos com 500 corridas realizadas. Uma pessoa muito especial. A expectativa em superar o desafio pela primeira vez. Essa é a primeira vez aqui no Morro da Cruz. Por que encarar? Porque é um desafio a mais, né? A gente sempre corre no plano aqui na nossa Beira Mar e hoje resolvemos fazer esse desafio, subir o morro. E o ânimo de quem participa de mais uma edição da corrida. Já fiz a prova outras vezes. Essa prova já está no meu coração, já faz parte do meu calendário de corridas do ano. A vista lá de cima compensa toda a subida. O UGF Cardio Morro da Cruz já é uma corrida de rua consolidada no calendário de provas de Florianópolis. E tem atraído cada vez mais visitantes de inúmeras regiões. A gente teve o sold out nas inscrições. Tivemos inclusive participantes vindo da Espanha participar. Provavelmente estavam aqui em turismo. Mas muitos atletas de outras cidades dos estados. Tivemos atletas do Maranhão, do Acre, Pernambuco, Piauí. Então não bastou ter o sold out. A gente teve pessoas vindo de todos os lugares do Brasil que ele prestigia a prova. Uma prova que exige preparação e força de vontade. São 2,6 quilômetros de subida, aproximadamente até a NDTV. Então essa prova exige um pouco mais de resistência, um pouco mais de controle de ritmo, um pouco mais de força do que uma prova convencional. Os atletas de vários destinos e idades saíram do último piso do Beira Mar Shopping. Seguiram por pouco mais de 2 quilômetros na Beira Mar Norte e subiram o morro. E é neste momento que a fila vai ficando menor. E o participante se concentra mais para encarar a altimetria em um desafio individual ou coletivo. Nessa edição, mil participantes. O desafio? Superar 285 metros de altimetria em um cenário de tirar o fôlego. Até chegar aqui, a sede do Grupo ND em Florianópolis. Na categoria masculina, Daniel foi o primeiro a chegar. Morador de Florianópolis há menos de um ano. E essa é a primeira vez que participa do desafio com o GF Cardio Morro da Cruz. O principal desafio é manter essa intensidade por toda a prova. É muito difícil. Eu sabia que o Malfor tirava a subida. Então eu tentei manter uma boa colocação na reta para depois ganhar a prova na subida. Graças a Deus deu tudo certo. O Suzane celebra a primeira colocação na categoria feminina. A concentração da atleta só foi esperada assim, com um sorriso no pódio. É meu segundo ano aqui no desafio Morro da Cruz. Ano passado eu também fui campeã. Me senti bem na subida e dei o meu melhor e estou bem feliz com o bicampeonato. Valeu a pena, vai voltar. Com certeza, adoro subir o Morro da Cruz. E há quem superou esse desafio guiado pelos pés, um companheiro e no ritmo da respiração. Caso do Zayro, que tem baixa visão. Eu não esperava que ia ser uma prova tão difícil, mas eu fiquei bem feliz que eu consegui completar a prova sem parar. Foi muito legal mesmo. O resultado de chegar ao topo do morro traz um sentimento único àquele que se preparou para o momento. Emi, 73 anos, celebrando uma corrida especial, a de número 500. 500 vezes que eu venci, né? Um barril de chope de pessoas. Eu vou ter o apoio, né? O apoio do filho e da minha galera. Sozinha eu não iria, não consigo. E gente que você conhece, do outro lado, que também topa superar qualquer desafio. O desafio é você estar apto, você estar em condição física, você visitar o seu médico, ver como estão os seus exames, fazer os seus treinos. E aqui é o melhor, né? Quando a gente chega aqui é para contemplar o que todos estão fazendo hoje, né? Aproveitando esse domingo, vivendo com saúde. A gente está acostumado a correr lugares planos, mas subir o Morro da Cruz é só para os fortes. Então, eu fiquei feliz em conseguir chegar aqui, medalha no peito, agora é só comemorar. A gente que sobe o morro todo dia, vê essa vista maravilhosa e dessa vez subir correndo, caminhando um pouquinho também. Foi demais, é uma superação pessoal. Em frente ou atrás das câmeras, o GF Cádio Morro da Cruz é o tipo de desafio que dá para encarar junto. De mãos dadas, em grupo, no estilo, abraço que aproxima o próximo, como se fosse um amigo. Para nós, do Grupo ND, que temos esse objetivo de abraçar a cidade o tempo todo, hoje a cidade nos abraça porque chega aqui na nossa sede. Um evento maravilhoso, é um dia de muita alegria para nós aqui no Grupo ND. Agora já cresce a expectativa para o ano que vem, né? Porque a cada ano a prova está melhor, com bastante gente participando e com sucesso tremendo. Tem pessoas que estão vindo participar de outras partes de Santa Catarina também. Até lá, hein, gente!